Em novembro de 2014 foi realizado o processo seletivo público aos cursos técnicos do Instituto Federal de Educação Campus Coelho Neto. Dos 160 alunos aprovados, 32 são de escolas públicas do município de Coelho Neto. Por isso, a Secretaria de Educação e Cultura preparou um momento para homenagear e parabenizar os alunos aprovados. Bom, primeiro eu estou muito feliz. Feliz porque nós estamos classificando a educação do município como boa. Uma educação de qualidade que está permitindo o acesso dos nossos alunos para um Instituto Federal que tem uma concorrência tão grande. Então nós tivemos 32 alunos aprovados. Para nós é um grande feito para a educação do município. Estamos nesse momento fazendo essa homenagem que nós achamos que eles merecem, que a educação do município merece. A gente merece mostrar isso para a comunidade de Coelho Neto, como nós crescemos, como nós estamos muito melhor. As escolas municipais Dr. Benedito Duarte e José Barreto de Araújo tiveram sete alunos aprovados cada, o que significa um passo importante na educação coelho-netense. Para nós foi motivo de grande alegria, né, por saber que a nossa escola foi contemplada em promover esses alunos. E assim, nós não medimos esforço para dar uma melhor qualidade na nossa educação. Nós temos bons professores, como toda rede tem, mas a nossa escola realmente nós fazemos esse trabalho de integração. Isso é de grande importância para nós, a escola, como também para o município, que vem desenvolvendo esse trabalho de educação através da professora Rosário, da Secretaria de Educação, mostrando uma educação diferente. Esses já seis anos que nós estamos com a professora Rosário na educação, mostrando a educação diferente. Isso a gente fica muito gratificante. Com prazer que a gente vem para estar aqui homenageando esses alunos, não só do Barreto, mas todos os alunos da escola municipal, né, estão aí lutando e mostrando que a nossa educação também tem qualidade. A escola que foi destaque nesse seletivo, por ter tido 18 alunos aprovados no campus de Coelho Neto e um aprovado no campus de São Luís, foi a escola municipal José Sarney. O gestor descreveu com muito orgulho o trabalho de toda a equipe da escola para o sucesso desses alunos. Olha, para nós é uma alegria muito grande, né, uma alegria muito grande. É o fruto de um trabalho desenvolvido durante todo o ano letivo. A escola Sarney, ela fez um trabalho específico voltado para esses meninos, né. Nós utilizamos os monitores do Mais Educação e os professores do Ensino Regular para fazer um trabalho específico, desde setembro que a gente vem fazendo um trabalho com esses meninos e o resultado está aí, né. A escola Sarney, de 21 inscrições, nós conseguimos aprovar 19, né. Um conjunto de emoções, alunos aprovados, familiares, professores, gestores, comemoraram o sucesso desses adolescentes. Marisson fez um belíssimo discurso de agradecimento, agradecendo um a um que contribuiu para a sua aprovação e descreveu o que sentia naquele momento especial. Bem, esse momento é de muita alegria para mim e para todos os alunos que aqui também estão participando dessa cerimônia, porque é um momento ímpar na vida de cada pessoa, porque entre muitos inscritos, poucos foram selecionados. Esse é um momento de muita alegria para mim e também para a minha família. Os alunos receberam medalhas e certificação pela participação no seletivo e logo em seguida um coquetel foi oferecido aos presentes.